É, mas ela é necessária. Quem entende a mulher? Se você passar o dia todo fora de casa, é uma escolha bastante. Se você ficar o dia todo dentro de casa, faz a lágrima, faz o que fazer, sabe? Todas as mulheres dizem que os homens são iguais. Todos os homens são iguais. As mulheres de pesqueira, sim ou não? Os homens são iguais, sim ou não? Sim! E por que vocês escolhem? Ele pega qualquer um que vai passando. Um vigílio que vai passando. Ei, ei, quem ficou? Por que isso pode? Ah! Por isso que a vida do humorista é essa. Fazer graça para conseguir a vida através da própria vida real. Conseguir vencer a sua vida. Cheguei lá no Domingão do Faustão. Quando eu cheguei lá, eu tive que conquistar o Faustãozinho me imitando. Eu imitei, comecei a imitar a Maria Bethânia. Eu me lembro quando se fosse hoje. Maria Bethânia, eu não sei que fã é mais, se é alto ou é baixo. Não põe, meu Deus. Se está alto ou baixo. Bora ver. O primeiro foi seu pai, o segundo foi seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu. eu não. Eu não. E da laranja quero um bom e do limão quero um pedaço da mocinha mais bonita. Vou comer o terceiro foi seu tabaço, tabaço. Eu acho que tem que ter cuidado. Porque eu não estou conseguindo isso. Porque tabaço. depois fui fazer uma imitação daquele cantor Daniel que está na novela. Para mim ele canta, ele dá uma roupa antes. Na primeira sílica ele dá uma roupa. Ele tomou um litro que é a primeira hora do quente. Ele faz um assim. Quando é uma música? É como se me queríamos não quis não queremos não queremos nunca 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 Aí o Falcão disse, tira o arroz Fica lá e dá Era o que eu pensava que ficava bom Tira o arroz Fui fazer Bruno e Marrone Bruno e Marrone Bruno é aquele que tem uns dedos na outra foto E ela arrega a voz E ele parece que está com o filho se capado no pé E ele fica fazendo um chão E ele canta com todas as pessoas que tem na plateia Com medo de Marrone ter roubado E Marrone É isso aqui Se não vier, não faz falta Pronto, Marrone E aí E aí E aí Com o meu pai, com o seu estupado Ela tem um do meu lado, que também fará Com o meu pai, sempre aquele anjo Coisa de cinela, me doberta Com o seu vento, com o seu nome Ela só viu, quando o dia vive seu Coisa de cinela, me doberta Com o seu vento, com o seu vento Eu fiquei, não alcancei Agora eu não sei 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 Eu não sei